Ligando aqui para pedir o apoio de todos vocês para os nossos candidatos Deputado Estadual Paulo Correia Júnior, no número 55699 Lembrando que o nosso deputado, ele trouxe uma emenda para o Vale do Ribeira de quase 15 milhões para o nosso Vale do Ribeira E também pedindo apoio de vocês para a nossa candidata federal, deputada federal Kátia Sastre, 2240, que também para a nossa cidade de Iguape também Trouxe quase 1 milhão e meio de emendas para a nossa cidade de Iguape A turma e a equipe da Nani Dias do Mordomo apoia Paulo Correia Júnior, 55699 E Kátia Sastre, 2240 Deputado federal e deputada estadual Conto com todos vocês Tchau, tchau, gente